E aí, bom dia pessoal! E aí, enquanto vocês perdem tempo aí focando em cheat coin, meme coin, que não vai pra lugar nenhum, não são listadas em nenhuma corretora de peso, aqui ó, vocês deixam de analisar projetos genuínos que tem objetivo forte, como no Casanir, ó, essa deu uma explosão aqui nos últimos 5 dias aí, o negócio não para de subir. Olha só isso aqui, vocês perdendo tempo aí com meme coin de cachorro, de se vai ser listada ali, se vai ser listada lá, olha isso aqui, ó, muito bom aqui a Nier. Eu não me arrependi de ter entrado nesse projeto, não tô indicando nada, só tô comentando aqui pra vocês verem, ó. Vocês sabem fazer estaqueamento na Nier? É muito interessante isso aqui, você tem que baixar a carteira deles, você baixa a carteira da Nier. Em seguida, você pode escolher um estaqueador aqui, eu tô nesse aqui, ó, arroba bizontrails.pullv1.nier. Ele cobra uma taxa, se eu não me engano, é de 10% de tudo que você consegue ganhar lá no estaqueamento, mas aqui parece que tá rendendo bem. Você vê aqui o número de contas que estão aqui fazendo o estaqueamento junto com o cara, dá pra ver tudo direitinho aqui, ó, as transações. Mostra o método, tudo direitinho. Aqui eu vou mostrar minha carteira da Nier, pra vocês darem uma olhada. Nier, projeto muito bom, hein? Sempre deixem um Nier, ou meio Nier ali pra vocês fazerem as transações, porque tudo que você faz aqui é cobrado uma taxinha, tá? E... Cadê aqui, ó? Aqui, ó, essa aqui é a carteira da Nier, tá vendo? Hoje ela tá valendo 15 dólares e 26 centavos. Eu comprei isso aqui quando tava a 5, 6 dólares, não me arrependo. Então, tá aqui, ó, vocês parem de focar em... Vamos ver se tá aqui a mão aqui, ó. Aos validadores. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi quanto eu coloquei. 12 Niers. O quanto que eu já ganhei de recompensa nesses últimos 3 dias aí, 44 centavos de dólares. E o... O estaqueador cobra ali 10% em cima dessa taxa aqui. Tem um site que vocês conseguem fazer... Vocês conseguem ver quanto que vocês vão lucrar ali, dependendo do período que vocês colocarem. É igual como o site do Tesouro Direto, que dá pra você calcular direitinho aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. É o explore.minet.near.org. Aqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver as contas. Tudo direitinho. Então é isso aqui, ó. Enquanto vocês ficam focando aí em meme de cachorro, discutindo aí, sonhando quando vocês vão ficar milionários, ricos. Os projetos genuínos aqui que tem realmente potencial de crescer e entregar alguma coisa útil pro mundo. Vocês vão perdendo aqui projetos como a Nier, a Flux, Flow. E é isso aí. Fica a dica aí. Parem de focar em meme coin, cheat coin. Parem de sonhar de ficar milionário com cheat coin, meme coin. Foca em projeto genuíno. Faz sua análise lá. Busca, pesquisa. Não fica indo só na de youtuber, não. Esses youtubers aí não sabem de nada. Eles só querem ganhar view, vender curso e ficar fazendo o jogo do Morde e a Sopra com vocês. Vão ficar ricos, vão ficar milionários. E é tudo besteira. Ai a Nier, ai ó.